4 a 0 e continua com chances de classificação. Quem foi até Catanduva ainda viu de perto um gol que vai entrar para a história. Foi o quarto gol do União na goleada sobre o Catanduvense. Glauco recebeu a bola na intermediária e bateu forte por cobertura. O meia Glauco em pouco mais que 10 segundos fez o gol que Pelé não conseguiu.